Estamos vendo imagens de um vídeo gravado por um voluntário da ONG Beth Selen. Na gravação é possível ver como um policial israelense confisca a bicicleta de uma menina palestina de 8 anos. Ela grita assustada e explica que a bicicleta é dela. De repente outro agente entra em cena para intimidar a menina e expulsá-la da rua onde brincava. Ele está armado com um fuzil AK-47. A menina se afasta do local correndo e chorando. Minutos depois, um dos policiais esconde a bicicleta entre arbustos. O fato aconteceu no dia 25 de julho em Hebron, a única cidade palestina com um assentamento israelense dentro do centro urbano. O que provoca que haja uma forte presença policial e militar no local. O vídeo foi divulgado hoje nas redes sociais. Após a divulgação da gravação, um dos agentes foi suspenso de suas funções. Segundo um porta-voz da polícia de Israel, o fato está sendo investigado.